Olá, meus amigos. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu só queria te colocar a par, né? Provavelmente você já está sabendo, mas Sam Young, o autor e líder do projeto Protect LDLs Children, que é um projeto que visa proteger menores de idade sud, né? Por conta das centenas de casos de abuso sexual, né? Dos quais ele teve conhecimento, enfim, eu já comentei sobre esse projeto com você. Sam Young, ele foi oficialmente agora ex-comungado da igreja por conta disso, porque ele viu algo errado, ele se levantou contra a autoridade, ele quis defender uma ideia que beneficiaria tantas pessoas que fazem parte de uma população tão vulnerável na igreja, né? Ele foi ex-comungado porque na igreja é o seguinte, se você não obedece cegamente e faz o que eles querem, pum, eles te chutam pra fora, né? Então, você tem sim que se sujeitar ao autoritarismo deles, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, porque se você se levanta, é isso que acontece, né? Então, por isso que eu particularmente decidi ex-comungar a igreja da minha vida, quando eu pedi a minha resignação, que eu recebi oficialmente pelo site Quitmormon, em julho do ano passado, né? Então, faz mais de um ano que eu recebi a minha resignação. Vou deixar o website na descrição do vídeo porque muitas pessoas me perguntam qual é a melhor forma de resignar e essa é a melhor forma que eu conheço, é um processo gratuito, tá? Mas, como eu já falei anteriormente, não se sinta pressionado a fazer isso, tá bom? No meu caso, eu queria ex-comungar a igreja porque eu tenho autonomia sobre a minha vida mais do que eles tinham. Então, eles ex-comungam as pessoas desde os dias de Joseph, né? Qualquer pessoa que se levanta contra a autoridade, que desafia a autoridade deles, eles ex-comungam. Então, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Esse pessoal é coitado, né? Pois é, foi ex-comungado, que pena, né? Pois é, mas tá tudo bem se a igreja ex-comunga, né? A tua reputação, pum, vai lá pro chinelo. Então, eu ex-comungo a igreja porque eu tenho o direito de fazer isso, né? A vida é minha, né? Bom, tudo bem. Isso é muito pessoal, tá? Não se sinta pressionado não e por conta da ex-comunhão de Samyang, está havendo uma onda de resignações aqui no estado de Utah. Tudo bem. Enquanto nós conversarmos sobre o que nós vamos conversar agora, eu sugiro que você tenha em mente a décima segunda regra de fé do mormonismo, da Igreja Mormon Brigamenta, que diz o seguinte, cremos na submissão a reis, presidentes, governadores e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Eu sugiro que você tenha isso em mente porque pra mim, como quando eu era mormon, eu levava as regras de fé como, assim, literalmente, né? Ao pé da letra. Eu acreditava nelas. Então, se eu tivesse essas informações que eu estou tendo agora, quando eu ainda era membro da igreja, eu não saberia o que fazer com as regras de fé. Na verdade, não só com essa, mas com a grande parte delas, tá? Realmente não faz sentido, não. Então, eles falam uma coisa e fazem outra e ninguém se dá conta disso. E gostaria de dar só uma pincelada pra você hoje sobre a igreja mormon fundamentalista, conhecida como FLDS, né? Eu já te falei que o mormonismo, ele tem vários, tem centenas de ramificações. A igreja mormon fundamentalista, ela é aquela considerada, eu diria, a segunda mais forte, a segunda ramificação mais forte, eu arriscaria dizer, depois da igreja mormon brigamita, tá? Bom, não tem como a gente falar da igreja fundamentalista sem voltar de novo no assunto da poligamia por um momento, tá? As coisas que eu vou conversar com você hoje, eu escutei basicamente de uma mormon fundamentalista independente. Vânia, o que é isso? Fundamentalista independente são pessoas que frequentam a igreja brigamita, aquela que a gente tem aí no Brasil, né? Que é mais popular, pelo menos aí no Brasil. Porém, eles vivem a poligamia por debaixo dos panos, tá? É, eles vivem essa lei, porque quando ela foi instituída, ela foi instituída como sendo uma lei eterna, que não deveria sair da terra até a segunda vinda de Cristo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, assim, você tem os fundamentalistas que moram dentro da comunidade fechada, depois que o Aaron Jeffs assumiu a presidência da igreja, ele instituiu regras muito mais estritas do que antes. Então, hoje você vê pessoas ainda, às vezes, mulheres principalmente, elas se vestem exatamente como pioneiras, elas têm, inclusive, os penteados delas são como os pioneiros usavam, tá? Na época de Joseph. Os homens não podem mostrar os braços, eles usam sempre manga comprida, não podem mostrar as pernas, sempre de calça comprida, tá? E blusa, camisa social, não pode usar camiseta. É roupa de domingo, eles têm que usar o tempo todo. Eu não tenho certeza da gravata, tá? Mas eu sei que a camisa tem que cobrir os braços. Eu tenho escutado entrevistas de vários mormons fundamentalistas, inclusive o filho de Warren Jeffs, a Roy Jeffs, tá? No podcast da Lindsay Hansen Park e o Poligami. Eu já comentei com você sobre o podcast dela. Essa senhora aqui é uma mormon fundamentalista independente, tá? Ela representa uma grande fatia do mormonismo aqui. Eles frequentam a igreja e tudo mais, como eu falei pra você, porém, eles vivem a poligamia, eles acreditam no sacrifício por sangue, eles também acreditam que o sacerdócio não deveria ter sido dado aos negros ainda, não. Esse tempo não chegou, porque afinal de contas tá no livro de mormon, né? O racismo tá lá no livro de mormon. Então, faz parte ainda da doutrina. Então, você vai falando, não, mas peraí, o presidente Brigham e a ANGA acabou com o racismo, né? E deu o sacerdócio aos negros e permitiu que eles entrassem no templo e tomassem o sacramento em 1978. Acontece que se você olhar entre doutrina e convênios e pérola de grande valor, a declaração oficial número 2 é uma declaração, não é uma revelação. Aquele foi um documento que ele criou pra mostrar pro governo que a igreja mormon estava acabando com a segregação racial, finalmente cedendo aos direitos humanos que estavam com força total. Já falamos sobre isso, a construção do templo de São Paulo teve uma participação incrível, um peso incrível no fim da segregação racial na igreja mormon. Já falamos sobre isso. Mas, se eu tô falando pra você de novo, pra você entender o porquê que os fundamentalistas ainda acreditam que os negros não deveriam ter recebido os privilégios dos brancos na igreja. Com relação à poligamia, é a mesma coisa. Se você olhar ali, entre doutrina e convênios e pérola de grande valor, declaração oficial número 1 de Wilford Woodruff, está falando ali declaração oficial e começa com a frase a quem interessar possa. Também foi um documento que ele escreveu pra poder falar pro governo oficialmente que a igreja não estava mais praticando a poligamia, tá? Porque o que acontece é o seguinte, o governo começou a fazer mais pressão, tá? Em cima da igreja. Inclusive, começou a ameaçá-los de confiscar bens acima de 50 mil dólares, que na época era uma fortuna. Então, o governo federal ia acabar confiscando capelas, templos e tudo mais. E se eles não parassem de praticar a poligamia. Outra coisa, Utah não seria, como é que fala? Não se tornaria um Estado ainda, se eles continuassem praticando. Então, eles precisavam, olha só a sinuca de bico em que eles estavam. Eles precisavam cumprir a lei eterna da poligamia, porém, eles precisavam resolver o problema com o governo, porque senão eles iam perder bens e o Estado jamais se tornaria, o território jamais se tornaria um Estado. Então, eles estavam numa sinuca de bico, tá? Os fundamentalistas, eles levam tudo isso em consideração. Olha a experiência que ela teve. O nome dela é Anne Wilde. Eu vou tentar colocar pra você o... Eu não sei se vai ter o podcast ainda disponível, tá? Eu escutei a entrevista dela, a John do Lenny Mom Stories Podcast. Mas eu vou colocar o nome dela na descrição do vídeo, caso você queira pesquisar um pouquinho sobre ela, você já vai entender por quê. Que talvez seja interessante você fazer isso. Ela foi nascida e criada na Igreja Mormon Brigamita. Foi pra Universidade de Brigham Young na década de 50. Ela encontrou lá um outro jovem Sud, acabou se casando com ele. E como acadêmica, ela começou a pesquisar mais sobre a história da igreja, sobre a doutrina e tudo mais, né? Pra ter mais conhecimento. E ela começou a se deparar com discursos de profetas antigos, falando que a poligamia era uma lei eterna. Hum... Ela começou a prestar atenção em tudo isso, né? E sacerdócio aos negros... Bom, ainda não tinha o sacerdócio. Mas a poligamia pegou. E ela pensou, peraí, mas então a igreja caiu em apostasia. E ela conversou com o marido dela. E começou a mostrar as conclusões das quais ela estava chegando. E falou com ele, a gente precisa viver essa lei. Porque, presta atenção, no reino celestial, de acordo com a teoria, a teologia da igreja, o reino celestial tem três subdivisões. Pra você alcançar o mais alto grau do reino celestial, você precisa ser polígamo. Você, como homem, precisa ter, no mínimo, três esposas. Mulher, você, se não... Se você for ciumenta e não gostar de dividir teu marido com outras, né? Então, você não é digna de herdar o mais alto grau do reino celestial. Não sou eu que estou dizendo e nem interpretando mal nenhuma doutrina. Dá uma estudada pra você chegar às tuas próprias conclusões, tá? Bom, como o marido dela, de Anne Wilde, não aceitou, ele falou, não, eu não vou viver a poligamia, isso é loucura. Ela pediu o divórcio. É, porque, afinal de contas, você é ensinada na igreja que você precisa obedecer, e guardar os mandamentos e tudo mais. Então, assim, eu lembro do presidente Kimball, por exemplo, ensinar que se um dos dois no casal quebrasse os convênios que fizeram no templo, que então estaria justificado haver um divórcio, porque se o cônjuge queria ir pro inferno, ele que fosse pro inferno sozinho. Provavelmente ela tinha essa mentalidade também. Então, ela pediu o divórcio e falou, não, eu vou viver uma lei maior, porque eu quero ser exaltada no mais alto grau do reino celestial. E a igreja mormon brigamita, ela caiu em apostasia, isso não tá certo, não. Ela se divorciou e se casou com uma outra, com outro mormon que vivia a poligamia como fundamentalista independente, tá? É estimado que aqui no estado de Utah, de três a cinco casais nas alas pratiquem a poligamia em segredo. É. Eles não frequentam o templo porque eles não querem ser desonestos com Deus, mas eles estão esperando o dia em que eles vão ter esse privilégio. Então, tá. Ela se casou com esse homem que eu não me lembro o nome dele, ele já é falecido, ela ainda é viva, tá? Mas ele e ela juntos escreveram 65 livros, é, 65 livros a respeito da história e da doutrina da igreja. Por isso que eu vou colocar o nome dela no, no, como é que fala? Na descrição do vídeo, caso você queira digitar e descobrir quais são os livros, né? Você pode ficar à vontade, fica a teu critério, tá? É, eu volto já na sequência. E aí Tchau.